Em Rolim de Moura, na noite de sábado, dia 28, aconteceu no estádio municipal Ângelo Cassol, o Cassolão, a final do campeonato entre Cassol e Alta Floresta. O time da Casa Cassol perdeu várias oportunidades de gols e acabou perdendo o jogo por 2 a 0. O time dos homens são bons, são fortes, muito tempo jogando junto, é difícil pra gente, começamos a equipe agora, mas foi na raça, a gente conseguiu sair na frente e ser campeão. Foi aí, dois gols? Foi dois, deixaram a gente fazer e colocamos pra dentro e somos campeões então, né? Elvis, jogador do time de Alta Floresta, levou para casa o troféu de artilheiro. Foi muito bom, o campeonato tinha muito gostoso de brincar e graças a Deus fiz 7 gols, fui artilheiro, mas isso aí é com o time todo, né, que jogamos junto e agora é só comemorar mesmo, né? Valeu a pena? Valeu a pena, foi muito bom, foi gostoso demais de brincar esse campeonato. Participaram oito times compostos por atletas que possuem idade acima de 40 anos, com exceção do goleiro que poderia ter 35 anos e goleiro menos vazado. Ficou para o jogador do time do Mati Suda, Laércio Gueira. O jogo da semifinal foi um jogão, um jogo bom, disputado, mas fazer o que, né? Um tem que vencer. Ganhamos uma semifinal dura contra um time que a gente sempre vem jogando aí, que é o time da Mati Suda, do Rogério, amigo nosso, e infelizmente chegamos bem desfocados na final. Uns viajaram, uns dois, três machucados, porque o veterano era assim, né? O corpo já não está mais aguentando, mas foi uma final boa, o time Alta Floresta ganhou o jogo na bola, foi bem disputado, foi um jogo quente, mas na bola, e parabéns para eles. Nós ficamos com o vice-campeonato, infelizmente o vice não é o esperado, mas parabéns, parabéns para a Autarquia de Esporte, para o Benê, para o pessoal da Prefeitura, que fez um belo campeonato. Então, agora nós estamos com o estadual, né? Vamos representar a Rolim de Moura no estadual, tem um campeonato que está correndo também, estamos com três vitórias nesse aí, e vamos jogar agora as três partidas fora. Esse não conseguimos, mas vamos tentar o estadual para trazer o título para a Rolim de Moura. O campeonato dos veteranos foi realizado pela Autarquia Municipal de Esportes, a Merolim, em parceria com a Liga Regional de Futebol Ador, de Rolim de Moura. Parabenizo a Alta Floresta, parabenizo a Cassol, que são os dois clubes que em 84 participaram do nosso primeiro campeonato municipal, e hoje estão aqui no centésimo, décimo campeonato, as mesmas duas equipes que na época participaram, e hoje estão aqui brilhando com o nosso futebol veterano, e onde a Alta Floresta teve a oportunidade de ser campeão. E agradeço a Prefeitura, a Autarquia de Esporte, a imprensa toda, o SBT, que tem dado muita cobertura ao futebol amador nosso aqui da região, e eu acho que o futebol é isso, é amizade, a gara, e saber perder, que nem a Cassol fez hoje aí, soube perder, valorizou a vitória de Alta Floresta. Um jogo pegado, um jogo bonito, e é isso, é o esporte que vence, e eu fico feliz de estar aqui realizando, e vamos esperar que o ano que vem a sexta edição, que vem com mais equipes, mais times prestigiando o evento.